Oi, gente! Muito boa tarde! A partir de agora é assim, um olho no campeonato e outro na tabela, nessas seis rodadas que faltam para acabar o campeonato brasileiro e todo mundo ligado nos paulistas, como a gente viu, né? Os colorados têm o Palmeiras no radar. Cinco pontos separam os dois na tabela. E até o fim do campeonato, eles vão cruzar com os mesmos adversários. O Inter viaja amanhã para Fortaleza. Hoje de manhã teve treino fechado no Beira Rio. À noite tem o primeiro turno das eleições para a presidência do clube. E a Kelly Costa tem as informações para a gente. Oi, Kelly! Por aqui, semifinal da Copa Sul-Americana com dois brasileiros. O Atlético Paranaense saiu na frente do Fluminense. Daqui a pouco aqui no GE tem o Grêmio focado no G4. O grande alvo é... O Globo Esporte está de volta e o assunto agora é o Grêmio e a briga com o São Paulo por uma vaga direta na Libertadores. O Grêmio começou as negociações para renovar o contrato de Renato Portalu. O que vocês acompanharam muito no Esporte Espetacular vai estar agora no Globo Esporte. O repórter faixa preta Diego Moraes. O Diego San está acompanhando o Mundial de Karatê em Madri. E tem brasileiro disputando título. Legal! Agora me digam, quando vocês olham para esse cara aqui, vocês lembram de quê? Taça! Copa do Mundo! Pois é, essa! E outras conquistas... Fim de semana tem Fórmula 1 aqui na RBS TV. GP do Brasil, em São Paulo. No sábado, às 3 da tarde, tem o treino classificatório. Domingo, a partir das 2h30, a transmissão da corrida. E o Felipe Cury tem as informações de hoje direto de Interlagos. Falando nele, Daniel Ricardo, o piloto mais carismático da Fórmula 1. Simpatia do Daniel ou do Daniel Ricardo, mas agora a gente fala do Lucimar. É, Lucimar da Silva Ferreira, esse brasiliense campeão da Champions, campeão do mundo, que começou no Inter e justamente por isso escolheu Porto Alegre para guardar a sua história. Sabe bem demais, Lúcio, que rodou o mundo, mas sempre manteve uma relação forte aqui com Porto Alegre e nada mais justo que escolher a capital gaúcha para guardar a história dele. Clube Esporte volta amanhã, uma ótima tarde para vocês e até lá. Tchau! Oi, gente, muito boa tarde. É, a partir de agora é assim, um olho no campeonato e outro na tabela, nessas seis rodadas que faltam para acabar o campeonato brasileiro. E todo mundo ligado nos paulistas, como a gente viu, né? Os colorados têm o Palmeiras no radar. Cinco pontos separam os dois na tabela. E até o fim do campeonato, eles vão cruzar com os mesmos adversários. O Inter viaja amanhã para a Fortaleza. Hoje de manhã teve treino fechado no Beira Rio. À noite tem o primeiro turno das eleições para a presidência do clube. E a Kelly Costa tem as informações para a gente. Oi, Kelly! Por aqui, semifinal da Copa Sul-Americana com dois brasileiros. O Atlético Paranaense saiu na frente do Fluminense. Daqui a pouco aqui no GE tem o Grêmio focado no G4. O grande alvo é... O Globo Esporte está de volta e o assunto agora é o Grêmio e a briga com o São Paulo por uma vaga direta na Libertadores. O Grêmio começou as negociações para renovar o contrato de Renato Portalu. O que vocês acompanharam muito no Esporte Espetacular vai estar agora no Globo Esporte. O repórter faixa preta Diego Moraes. O Diego San está acompanhando o Mundial de Karatê em Madri. E tem brasileiro disputando título. Legal! Agora me digam, quando vocês olham para esse cara aqui, vocês lembram de quê? Taça! Copa do Mundo! Pois é, essa e outras conquistas. Fim de semana tem Fórmula 1 aqui na RBS TV. GP do Brasil, em São Paulo. No sábado, às 3 da tarde, tem o treino classificatório. Domingo, a partir das 2h30, a transmissão da corrida. E o Felipe Cury tem as informações de hoje, direto de Interlagos. Falando nele, Daniel Ricardo, o piloto mais carismático da Fórmula 1. Simpatia do Daniel! Ou do Daniel, Ricardo, mas agora a gente fala do Lucimar. É, Lucimar da Silva Ferreira. Esse brasiliense, campeão da Champions, campeão do mundo, que começou no Inter e justamente por isso escolheu Porto Alegre para guardar a sua história. Sabe bem demais, Lúcio, que rodou o mundo, mas sempre manteve uma relação forte aqui com o Porto Alegre. Nada mais justo que escolher a capital gaúcha para guardar a história dele. O Clube Esporte volta amanhã, uma ótima tarde para vocês e até lá. Tchau!